Enquanto você se esforça pra ser O sujeito normal Me fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Baluco total Morindo na loucura real Controlando a minha Misturada com a lucidez Vou ficar Ficar com certeza Baluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Baluco beleza Viva, viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Todo homem e toda mulher é uma estrela Além do forte Essa é a nossa lei E a alegria do mundo A solução do nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vim pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Viva, 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 viva Eu nasci a dez mil anos atrás Eu nasci a dez mil anos E não tem nada neste mundo que eu não saiba de mais Não, 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 não Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada neste mundo que eu não saiba de mais Minha roja me dizia pra eu sair sem me molhar Que não tem colírio, usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Que não tem colírio, usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Que não tem colírio, usa óculos escuros A fomega só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o moro Prefiro ser... O quê? Eu prefiro ser... Eu prefiro ser... Estou merdando a voz de rambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Você... Eu não sou besta pra te amar Onda de herói, sou fascinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango, que o tio só existe Música Cinco, quatro, três Pare! Espera aí! Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Fonde, bate o som Não vale a lugar nenhum Fonde, bate o som Não vale a lugar nenhum Tem que ser selado, carimbado, registrado Rocolado, avaliado, se quiser voar Se quiser voar Pra lua, taxa é alta Pro sol, identidade Mas já que o seu foguete viajar pelo inverno É preciso o meu carinho, damos o seu sonho Onde o mar de sul, vai alugar Onde o mar de sul, pode partir sem problema A luz das estrelas, eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o amor O início, o fim e o amor Eu sou o início, o fim e o amor Eu sou o início, o fim e o amor Eu sou o início, o fim e o amor Eu sou o fim e o amor Eu sou o fim e o amor Eu sou o fim e o amor E aí